Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida, calo cores Passeio pelo escuro eu presto muita atenção no que meu irmão ouvi E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes, pra sinalizar, estar de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome, dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do quarto, pela terra, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo, os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos Exponho meu modo, eu me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo, meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não vi ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo, meus amigos Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não vi ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Adriana Calcanhuto, maravilha, uma grandiosa escritora e compositora da nossa música Linda demais Obrigada Obrigada Obrigado.